Deixa eu ver se tá de máscara mesmo. Tá. E você, tá de máscara? Deixa eu ver. Muito bem. Cadê? Cadê? Açaí um pouquinho da rotina, nós vamos visitar hoje um parque em Caria, pra essas criaturas aqui se divertirem um pouquinho. Não é, criatura? E aí, foi da hora? Foi sozinho! Foi, tá ficando de baixo. Sumiu! Cadê o David? Cadê o David? Da hora? É, quando eu tava lá, descei com a água na minha perna. É, tá vendo, né? Tá soltando? Eu tô na carroção. Amor, você vai no carroção? Não, tá bom. Não, tá bom. Nathã, você tá em cima de que? Cavalo! Cavalo! O cabelo é super sadinho, né? Vem. Segura. Tchau! Vai, pião, vai, pião. Uhul! 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 É a primeira vez que você vai andar na montanha-russa? É! Nunca foi? Não! Seu coração tá batendo forte? É! Por causa da montanha-russa? É! Nem foi ainda! Porque a montanha-russa é muito forte! Bora! Ah, caraca! Oh! Meu Deus! Meu Deus! Ah, amei, um cachorro! Ahhh! Tá chorando isso mesmo! Meu Deus do cão! schonou? Tá chorando? Só tá acontecendo! Agora, tá lá! Nossa, é cobertinho? Nossa, é cobertinho? Nossa, é cobertinho? Nossa, eu já não vou dar um negócio aqui. Curtiu? Curti. Curti. E aí, tá melecando muito a boca? Tá gostoso aí? Tá demais. Obrigado. Grande. Você pensa se o grandão não é assim? Pra quem já viu na TV, mas não conhece como funciona, agora a gente vai entrar no Sushiro, que é o famoso sushi de esteira. Galerinha aqui gosta de lavar a mão, hein? Tá lavando direitinho aí? Muito bem. Próximo passo? É esse. É esse aí? Ah não, eu errei, eram cinco. Ih, agora a mão vai ficar podre, vai cair. Vamos, oitenta. Oitenta. Ai, deixa eu colocar café aqui na boca. Daí aqui é o seguinte, usando esse tablet aqui, a gente vai selecionar o que a gente quer, e vai chegar pra gente através dessa esteirinha aqui. Não, isso aqui não vem não. E aí a bebida você pode selecionar aqui do menu, ou você pode fazer o chá também aqui que é gratuito. E aí a bebida você pode selecionar aqui. Viva a bebida você. Pem, vem, vem, vai, vai. Viva a bebida você. Vagá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bede. Não, por favor. De repente. Não, de repente? Não, de repente. Conta uma bebida, não, de repente. Agora, eu assisto assim como não. E parece que não tem hambúrguer Esse é só um monte de pão Aí, resolveu o problema Top, top Quantos que você pediu desse? Maguro? Tchau 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 Não. Proveço de creme, pedacinhos de morango, gelado. Hum, chique. Olha o desespero pela cerveja, olha o desespero. Terminamos de comer, fizemos o pedido da conta através do tablet. Recebemos esse cartão aqui para passar ali no Caixa e fazer o pagamento. E aí 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 E aí